Muito boa tarde, prezados companheiros, muito boa tarde, prezadas companheiras, muito boa tarde, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham no canal da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer poder estar com vocês aqui. Olha só, gente, o governo Bolsonaro acabou virando motivo de piada no mundo. O Brasil, infelizmente, não só é o epicentro da doença do mundo, e naturalmente isso acaba tendo uma repercussão internacional. Quando a China era o epicentro da doença do mundo, aqui no Brasil as pessoas acompanhavam de perto a evolução da doença na China. Quando a Itália se tornou o epicentro da doença no mundo, naturalmente as pessoas e a imprensa acompanhavam a doença na Itália. Quando os números da Espanha, da França, do Reino Unido, passaram a ter um patamar assustador, naturalmente as pessoas e a imprensa acompanhavam o que estava acontecendo lá. Quando os Estados Unidos se tornou o novo epicentro da doença no mundo, é evidente que a imprensa do Brasil e de qualquer lugar do mundo acompanhava com atenção o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Portanto, é quase uma decorrência natural, que a partir do momento que o Brasil se torna o epicentro da doença no mundo, as atenções da mídia, as atenções da imprensa internacional se voltem para cá. Então, acho que, eu diria que isso é quase uma decorrência natural, uma decorrência normal, diante desse triste papel que o Brasil assume no tema da pandemia no cenário internacional. Ocorre, gente, que, além dos dados sobre a doença, além das informações sobre a doença, as pessoas do mundo inteiro e a imprensa internacional também querem ter informações sobre os procedimentos do governo, sobre as declarações do presidente da república, sobre as ações que o país adota no sentido de coibir a doença, que ela não é uma doença de nenhum país. Era uma pandemia de repercussão internacional. Então, quando o Bolsonaro diz esse monte de bobagem, quando essa gente que ele colocou no Ministério da Saúde, que são pessoas que não têm nada a ver com a saúde. Esse general, esses empresários, essas pessoas que ele botou no Ministério da Saúde, são pessoas que não têm nenhuma familiaridade com a saúde. Então, essas bobagens, essas imbecilidades, esses absurdos que o Bolsonaro e essa gente diz, evidentemente que acaba tendo uma enorme repercussão, uma enorme repercussão, ao ponto do nosso país ter se tornado uma espécie de piada. O Brasil virou uma espécie de piada internacional por conta disso. É o país que hoje tem o maior número de casos por dia e é o único país do mundo que tem um presidente da república que insiste em dizer que a doença não existe. O Bolsonaro insiste até hoje em dizer que a doença é uma invenção da mídia, que os números são inventados, que tudo isso é uma grande trama para prejudicar ele, para prejudicar os filhos. Então, gente, um cara como esse não é levado a sério. Vamos pensar entre nós. A gente estava assistindo uma reportagem sobre a França e aparece o presidente da França e diz, olha, aqui na França a doença não existe. Aqui a gente trata a doença como uma gripezinha, como resfriadinho. E na nossa opinião, tudo isso nada mais é do que uma invenção da mídia, que tem por objetivo prejudicar o nosso governo. O que que nós pensaríamos? Qual seria a nossa opinião sobre o presidente da Itália que chegasse na imprensa e dissesse, olha, aqui na Itália essa doença não existe. Aqui na Itália tudo não passa de uma grande articulação midiática para prejudicar o governo. É evidente que um presidente como esse não seria levado a sério. E além de não ser levado a sério, seria tratado como motivo de chacota. Seria tratado como motivo de piada, que é o que ele é. Uma figura desprezível, que não merece o respeito, não merece a atenção e a consideração de ninguém. Então, gente, eu quero fazer esse registro aqui para vocês. Quem ainda não deu like, por favor, deu like. Tem três vezes mais pessoas assistindo a live do que o número de likes. Dê o like para nós. Nos informe a cidade de onde você acompanha a nossa transmissão. Nos informe como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. E coloque a hashtag fora Bolsonaro. Coloque a hashtag fora Bolsonaro, que é uma hashtag que já é uma característica, já é uma marca da nossa página. Forte abraço, pessoal. Tchau. Tchau.